Eu começo limpando a minha pele, deixando ela sem nenhum resquício de maquiagem, depois eu venho pra uma blindagem, essa é da Call Beauty. A blindagem traz resistência e durabilidade pra tua maquiagem, além de já hidratar e deixar um glow bem bonito. Depois eu pego uma paleta da Criolan, esse corretivo é um corretivo à base de cera, bem denso, e por isso eu vou diluir ele com a blindagem pra deixar ele mais fluido e maleável na hora da aplicação. Aplico lá no meu rosto dessa maneira, e aí depois pego um pincel de base e vou esfumar esse corretivo no rosto inteiro delicadamente, olha lá. E depois disso eu pego um blush líquido, aqui tu pode substituir por um batom em bala, e vou aplicar acima da maçã do rosto, nesse formato, pra cima, pra dar um efeito lifting. Depois eu pego o mesmo pincel de base e vou esfumar esse blush, deixando ele com acabamento bem natural, olha lá. E aí feito isso, a gente vai selar a pele, esse pó é da Chanel, e eu selo o rosto inteiro, inclusive em cima do blush, pra ter maior resistência essa maquiagem. Depois eu peguei um iluminador, esse é da Ruby Rosé, olha que textura gostosa, gente. E aí vou aplicar ele em cima da maçã do rosto, bem de levinho, só pra trazer um glow delicado. E a gente vai pro teste da resistência da maquiagem. Peguei um papel branco, pressionei a maquiagem e olha lá, o papel saiu branquinho, sem nenhum resquício de maquiagem. Peguei uma água termal, essa é da Liot, e vou agora pro teste da água. Vou colocar uma camada generosa de água e vamos ver a resistência dessa maquiagem, olha lá. Essa maquiagem realmente é muito resistente. E com apenas, gente, três produtinhos super simples de fazer. Agora o teste final, peguei o papel e vou pressionar essa maquiagem com essa água, e vamos ver como que vai reagir essa pele. Olha lá, gente, se não é um milagre, o papel sai branquinho, três produtos e a mágica acontece.